É pra dançar Olá galera, estamos aqui nos últimos preparativos para a gravação do meu terceiro DVD Dessa vez a gente investiu bastante em produção, em LED Questão de dançarinos também, cada vez investindo mais E dessa vez eu escolhi Colatino devido a um forte público que eu tenho aqui também Recentemente fiz um show aqui nessa casa, no Itajubi, bombou, lotou E foi a escolha que eu fiz, né? Pra realmente abraçar toda a região que a gente vem trabalhando aqui A questão do repertório continua a mesma pegada, né? Sempre colocando músicas novas Nesse DVD eu acho que vai ter umas 4 ou 5 músicas inéditas E sempre cantando, né? A Cachaça, Cachaça, que é meu carro-chefe Bye-bye tristeza, eu amo você A do outro CD que foi Balanço Povo, Fica Boa, Rebola e Vem A do Lobo Mau que tem uma surpresa, especialmente pra criançada Vai ter a participação dos Gargantos de Ouro, né? Meus amigos aqui da cidade E hoje a noite promete, já tá quase tudo no ponto Vários profissionais aqui terminando, né? De ajustar, de afinar Tá quase tudo no ponto pra começar o nosso show aí, galera Gravação do terceiro DVD pra você curtir aí na sua casa É um investimento muito bacana que a gente vem fazendo pra você Que curte o nosso trabalho Só tenta te agradecer E Deus abençoe a todos nós Um grande abraço do Alemão do Forró Valeu! Alô galera, aqui quem fala é o João Lucas E aqui é o Diogo, a gente tá aqui pra desejar boa sorte pro Alemão do Forró Seu DVD vai ser sucesso, parceiro Tamo junto, viu? Valeu, Raul Alemão, meu brother Quero parabenizar você e todo o sucesso do mundo desse novo DVD seu Nessa nova caminhada Que Deus te abençoe cada dia mais e mais E o passeio Gabriel Galar Tamo junto, meu brother Valeu, passeio Abraço Fala galera, aqui é o Fred Fala moçada, aqui é o Gustavo A gente tá aqui pra desejar boa sorte pro nosso amigo Alemão Alemão? Alemão do Forró, do Cantor da Cachaça Chega junto, meu irmão Boa sorte, esse DVDzão livre, hein? Valeu Tamo junto, valeu Alô galera do Espírito Santo Olha, prazer estar aqui com vocês Tô aqui pra dizer que mês que vem tem a gravação do DVD Do meu companheiro Alemão do Forró Eu tô aqui pra desejar muito boa sorte Só não vou estar participando que eu tenho que trabalhar Senão eu estaria lá pelo menos bebendo pra ouvir Valeu, gente Obrigado, Eduardo Valeu Alô, meu amigo Alemão do Forró Muita sorte no seu DVD, na gravação do seu DVD Que ele possa fazer bastante sucesso Manda um grande beijo pra todos os espaços do Brasil Do Alemão do Forró E boa sorte aí na gravação Que Deus abençoe a sua carreira Beijo do Léo Magalhães Amor galera, um abraço Eu sou o Jesus Um abração mencionada aqui Nós queremos parabenizar e desejar Felicidade e um bom sucesso Do DVD do Alemão do Forró E caramba, vai, mete o ferro E com vocês, Alemão do Forró Alô, mochada do Forró Que maravilha, que maravilha Travação do nosso terceiro DVD Alô, mochada do Forró Ei, 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 ei Fica amor Fica amor Fica amor Cachaça, 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 cachaça E tome pá Eu quero ver todo mundo balançando em meus olhos Balança, balança, meu povo Vamos simbola Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Olha, eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Olha, eu tô muito doido Olha, a pegada é me segura Eu vou mostrar como é que faz Cadê o grichinho da mulherada, hein? Passou E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais Essa pegada é me segura Chega mais, chega mais, chega Olha que chama, chama Chama a galera pra dançar Vem, ei Olha que o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebola Olha que chama, chama Chama a galera pra dançar Tá bonito demais Olha que o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebola, rebola Vem, quem é que balança o povo? Olha, eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Olha, eu tô muito doido Olha, a pegada é me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Olha, eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Olha, eu tô muito doido Olha, a pegada é me segura Todo mundo pede mais Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por ônibus Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada do alemão é segura Chega mais, chega mais Olha que chama, chama Chama meu povo pra dançar Olha que o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebola Olha que chama, chama Chama a menina pra dançar Olha que o dedo na boquinha Começa a rebolar Rebola, rebola Quem é que balança o povo? Olha, eu tô muito doido Olha, a pegada é me segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Olha, eu tô muito doido Olha, a pegada é me segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Oh, balançado gostou, menino E é diferente Olha o sucesso E acabou Fica amor, por favor Mal de chavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro É o sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, nem vai lá, nem lançar Solte-o Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pega, te abraça Te abraça, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor E fica amor, por favor Mal de chavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro Bora pular, Gaitê Bora pular, Gaitê E tem bom show Sucesso Agora a galera cantando comigo, hein? Mais uma vez Solta a voz, vê assim, ó E fica amor E fica amor Fica junto Pois teu cheiro é o sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora E fica amor E fica amor E fica amor E fica amor Te pega, te abraça, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Olha mais um sucesso Repole bem, mulher Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Tá rebolando danadinha sem barato E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Rebola, tá rebolando danadinha sem barato E desse jeito tá correndo vai Rebola, bola Esse engano é só seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu vai Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse engano é só seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Cadê o grisinho da mulherada embaixo? Tá lindo, lindo, lindo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai, tá rebolando danadinha sem barato E desse jeito tá correndo Eu tô com medo Essa menina tá mexendo comigo Tá rebolando periguete sem barato E desse jeito não rebola vai Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse engano é só seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Rebola, passa, fica de vida Esse engano é só seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Música É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É prazão O meu mundo tava perdido E você apareceu Uma sonha que eu pedi a Deus Uma sonha que eu pedi porém É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração O meu mundo tava perdido E você apareceu Uma sonha que eu pedi a Deus Uma sonha que eu pedi a Deus É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração O meu mundo tava perdido E você apareceu Uma sonha que eu pedi a Deus Uma sonha que eu pedi a Deus É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção A cabeça perde o juiz Mas quem mora é o coração É nóis de boca com boca Ligados na mesma emoção E tome só Olha o sucesso Olha o lobo mau, olha o lobo mau aí meu patrão Olha o chapéuzinho Essa eu ofereço para as crianças, hein A criançada que gosta do DVD do Lemão do Forró Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo feio Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, é Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá amapando Não do conselho, prefiro ficar olhando Que se anude aposentar, ele vai se apaixonar Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Sai fora lobo mau, bicho feio Esse lobo mal é perigoso Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal Olha quanto lobo mal Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal Eu te pertenço, eu te depoço Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas cinquenta anos A chapéuzinha é muito novinha pra você, mano Não vou com você, prefiro ficar olhando Que se ando de aposentar, ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal Eu tenho um amigo O lobo mal, o lobo mal Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mal O lobo mal, o lobo mal, o lobo mal Rasca! Uuuuh! Ha, 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 ha! Ô, Lobo Fim! Essa aqui eu falei que ia tá no DVD, hein? Tapinha na rachada! Simbora! Uhuuu! Uuuuh! Vai manchá, vem! Uuuuh! Essa é boa, patrão! É? Uuuuh! Essa menina linda, ela é louca pra namorar E fica me olhando com uma cara de safado Quer beijar minha boca, beijar na onagonada A onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda, ela é louca pra namorar E fica me olhando com uma cara de safado Quer beijar minha boca, beijar na onagonada A onda agora é um tapinha Beijar na boca A onda agora Beijar na boca A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer É? Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Quer um tapinha na rachada Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Final de semana eu saio pra namorar Se encontro lá na festa com uma cara de safado Querendo, querendo Um tapinha na rachada Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca Dona gona A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Quer, quer É um tapinha na rachada Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Tá lotado, tá lotado, tá bonito Segura, clube, tá jubi Ô, colatina que é quem? Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com uma cara de safado Quer beijar minha boca, beijar no amagulado A onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com uma cara de danado Quer beijar minha boca, beijar no amagulado A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca A onda, ô, calor meu patrão, é A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Quer, quer Um tapinha na rachada Pra ver se fica me olhando com uma cara de safado Buscando uma pra vocês Bora dançar Bora dançar Ela tá doida pra dançar Ela tá doida, doida pra dançar Segundo essa menina, ela não para de dançar Ela tá doida, doida pra dançar É um tapinha, ela só pensa em namorar Ela tá doida, doida pra dançar Segundo essa menina, ela só pensa em dançar Ela tá doida, doida pra dançar É muito sabadinha, ela só pensa em namorar Capricha, capricha, Gaitê É pop na balada, é gostosa demais Quando chegar na festa, sabe o que ela faz Tá, que eu já tô ligado, sei o que vou fazer Na hora de uma rocha, eu vou colocar pra tremer Ela tá doida, doida pra dançar Segundo essa menina, ela não para de dançar Ela tá doida, doida pra dançar É muito sabadinha, ela só pensa em namorar Ela tá doida, doida pra dançar Segundo essa menina, ela só pensa em dançar Ela tá doida, doida pra dançar É muito sabadinha, ela só pensa em namorar Êêêê, busca a boa, vai Vamos a nascer, vamos a nascer, vamos a nascer Ela tá doida, doida pra dançar Ela tá doida, doida pra dançar Segundo essa menina, ela só pensa em namorar Ela tá doida, doida pra dançar É muito sabadinha, ela só pensa em namorar É top na balada, é gostosa demais Quando chegar na festa, sabe o que ela faz Tá doido, já tô ligado, sei o que vou fazer Na hora do arrocha, eu vou botar pra terminar Ela tá doida, doida pra dançar Segura essa menina, ela só pensa em dançar Ela tá doida, doida pra dançar É muito saudadinha, ela só pensa em namorar Ela tá doida, doida pra dançar Segura essa menina, ela só pensa em dançar Ela tá doida, doida pra dançar É muito saudadinha, ela só pensa em namorar Maravilha, maravilha, moçada A gravação do nosso terceiro DVD A música que eu vou cantar agora, gente É a música que leva o meu nome pra todo o Brasil Essa é boa Essa é o estouro do alemão no forró E eu ofereço pra quem já tomou uma cachaça, um uísque, uma vodka, uma cerveja Quem ganhou o copo, levanta o copo, levanta o copo Dá luz aí, Valmir Levanta o copo aí, levanta o copo Essa eu ofereço pra nós que toma todas Cachaça, cachaça E fome, fome, fome É produção Alemão Su, 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 sucesso Chega o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou suar por aí É na carreta do alemão Hoje que herde-lê, caducionando paix Vou fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã que eu vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra onde? Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça Pique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Chega logo sexta-feira do dois pra namorar Rola a cachaça, cachaça, cachaça Pique de bobeira, vamos aproveitar E o gritinho da galera Vamos, acabou! Vamos lá! Chega o fim de semana, tô louco pra fugir Vou pegar meu carrão e vou suar por aí Alô, periguete! Vamos passear na carretinha do alemão Hoje o bicho vai pegar Vamos que ré de lego, caixona no caos Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã que eu vou pensar em descansar Porque no outro dia, ah, meu patrão Vamos pra outro lugar Rola a cachaça, cachaça, cachaça Pique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Chega logo sexta-feira Rola a cachaça, cachaça, cachaça Pique de bobeira, vamos aproveitar Oh, oh, oh Vai chegar logo sexta-feira do dois pra namorar Vai, 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 vai Vai, vai, tristeza Ei, moçada bonita, vamos simbora Oh, 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 oh Essa é o ofereço pra quem tem o CD do alemão Do forró e baixou Hoje eu vou te ver com a vida Tá feliz meu coração Tenho um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Eu não quero saber do Estou cansado de sofrer Encontrei minha metade Levanta a mãozinha Balança, balança, balança Vai, vai, tristeza Estou feliz se encontrei Minha paixão de novo Vai, vai, princesa Vai, vai, vai De hoje em diante é paixão, amor e união Oh, oh, oh Olha o passo do DVD Vem, 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 vem Uh! Hoje eu vou te ver com a vida Tá feliz meu coração Tenho um tapa na tristeza Joguei fora Eu não quero saber do Estou cansado de sofrer Encontrei minha metade Ação do meu viver Hoje eu vou te ver com a vida Tá feliz meu coração Tenho um tapa na tristeza Joguei fora Eu não quero saber do Eu tô cansado Vou mandar a solidão A inveja Pra bem longe daqui Levanta a mão e balança Vai, vai, princesa Meu coração Estou feliz se encontrei Minha paixão Vai, vai, princesa Sou solidão De hoje em diante é paixão, amor e união Foi! Sonfoneiro, vai no canto de lá Que eu vou no canto de cá É a gravação do nosso mais novo DVD Que vai ser sucesso em todo o Brasil Tá preparado, Gaitê? A galera assim, ó Tchau, 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 tchau Pula, Gaitê! Chama no trem agora, baby Eita, Gaitê! Eita, Gaitê! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Formado, xa, tchau, tchau, tchau Música Só na bateria, só na bateria Essa música eu vou cantar E a menina que gritar bem alto eu vou deixar passar a mão na fivela do Alemão do Forró Eu amo você! Alemão do Forró Tá sempre difícil Fica sem te ver Essa música é linda! Vem! Vou arrependir Eu fiz para as meninas Quero ter você Vamos lá! Eu sei O quê? Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo pra te conquistar Porque desse jeito posso até morrer Vamos lá! Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Tá cheio de um piso E tá cheio de ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquilo e nosso amor Mas eu não vou pro que só vou Um passo de tudo Pra se conquistar Porque desse jeito Posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo todas vocês Ei, 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 ei Obrigado, meu povo, obrigado Agora é o seguinte Quero convidar pra cantar aqui comigo uma dupla Que eu sou muito fã, do meu carro tem vários CDs dele Que eu curto de montão, né? Eita, porrozão, chega pra cá Os gargantas de ouro Esse capricha ganhou Fim de semana chegou Os gargantas tá no galo, tá procurando um amor Esse capricha ganhou Fim de semana chegou Os gargantas tá no galo, tá procurando um amor Toda noite tô na barra, tô sozinho, arregado Coração tá talordando Coração tá talordando Já preparei o meu coração Coração tá no galo, tá procurando um amor Esse capricha ganhou Fim de semana chegou O alemão, o alemão já tá no galo, tá procurando um amor Esse capricha ganhou Os gargantas tá no galo, tá procurando um amor Coração tá no galo, tá procurando um amor Coração tá no galo, tá procurando um amor Coração tá no galo, tá procurando um amor Eu só quero na galo, tá procurando um amor Eu só quero me divertir Já sobra a espinha com limão Que daqui não vou mais sair Olha do meu lado Tô apaixonado Por essa mulher Foi tão sorriso bonito Que me impediçou Quando também de repente Notí que ela me enganou Não fiquei parado De rosto colado E o tempo passou Bora, galera Ai, 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 ai Tô apaixonado Ai, 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 ai Daqui não vou mais sair Ai, 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 ai Gola do meu lado E essa noite quero ter você pra mim Ai, 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 ai Tô apaixonado Ai, 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 ai Daqui não vou mais sair Ai, 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 ai Gola do meu lado E essa noite quero ter você pra mim É pra ninguém ficar parado É pra ninguém ficar parado Hoje eu caio na randa e eu só quero me divertir Já só pra espinha com limbo que daqui não vou mais sair Olha do meu lado Tô apaixonado Por essa mulher Foi tão sorriso bonito Que me impediçou Quando também de repente Notí que ela me olhou Não fiquei parado E rosto colado E o tempo passou Bota a mãozinha pra cima e balança assim Ai, 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 ai Tô apaixonado Ai, 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 ai Daqui não vou mais sair Ai, 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 ai Gola do meu lado E essa noite quero ter você pra mim Ai, 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 ai Tô apaixonado Ai, 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 ai Daqui não vou mais sair Ai, 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 ai Gola do meu lado E essa noite quero ter você pra mim Alô, Minas Gerais Aquele abraço Chegando meu patrão Beleza, beleza Venha pra cá, sanfoneiro Na sanfona Na sanfona Meu amigo Zezinho Acordeão Tiago Calvão na guitarra E dedê nos teclados Chegou o momento da sanfona Do alemão do forró Tá preparado? Tá preparado, hein? Rola, meu povo E tome parra Uh! Tchau, 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 tchau Música 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 Quem gostou bate palma bate palma eu! Música 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 Quando tem conversa sobre mim Por que tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste falar tudo por favor Que mais eu quiser pra me tratar assim como um parado Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Querer me ver se ficar ainda Já não bastava porque seu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Arrocha, arrocha Por que tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu O vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Querer me ver se ficar ainda Já não bastava porque seu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Não diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Não diga que mal te fiz eu Arrocha, arrocha, arrocha Tiago, agora toca um bregão pra mim tomar uma cachaça Que oferece pra aquela morena ali E oferece pra aquela morena ali, bicho Eu tive o amor Vocês Daqueles que marcam com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Pai, você não merece O quê? Pai, você não merece Foi bonito demais Pai, hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Ei, mulher, vem de mim descrã Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Arrocha, arrocha De paixão Quem gostou dá um gritinho, hein? Obrigado, obrigado, meu povo Tá bom demais? Vamos fazer esse shot aqui que é gostoso demais Puxa, bebê Pode balançar, pode balançar Pode balançar É dois pra lá e dois pra cá, hein? Ó, ó, olha o que ela faz Ó, ó, olha o que ela faz Ó, 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 olha o que ela faz Eu conheço uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce só e faz aquele rebolar Tapinha na budinha, reponta o fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera Oi, sua menina do bumbum arrebitado Quando ela desce sobe Tapinha no bumbum, reponta o fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai Que ela bebe, ela não sabe Capricha, capricha, minha mãe Assim, ó Ó, ó, olha o que ela faz Ó, ó, olha o que ela faz Ó, 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 essa pequenininha é terrível, menina Olha, eu conheço uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce só e faz aquele rebolar Tapinha na budinha, reponta o fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera Eu conheço uma menina do bumbum arrebitado Quando ela desce sobe Tapinha no bumbum, reponta o fraco dela É só passar a mão que ela bebe, ela libera E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai E fica nela, e fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, e fica vai Arrocha! Fica nela, e fica nela Que ela bebe, ela libera E fica vai, e fica vai Que ela bebe, ela não sabe Fica nela, e fica nela E fica, vai, que fica, vai, que ela bebe, ela é no chão Vai, 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 vai Vai, Marcinha, desce Andréia, bonequinha Karina, tá na jura, vai Ei, Andressa, desce Olha o tamanho do balaio dela Nossa, senhor Oi, 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 oi Vira o vencinho, ó, vem E fica, né, que fica, né, que fica, né, que fica, vai, que ela bebe, ela é no chão E fica, né, que fica, né, que fica, vai, que ela bebe, ela é no chão E fica, né, que fica, vai, fica, vai E fica, né, que fica, vai, que ela bebe, ela é no chão Ó, ó, olha o que ela faz Ó, 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 olha o que ela faz Ó, 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 olha o que ela faz Ó, ó É pra swing, a menina É dois pra lá e dois pra cá E come forró Balança, ó, ó, olha o que ela faz Marca a presença em minha cidade, querida Ó, 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 lança, lança Balança, 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 balança Balança, 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 vem Ó, ó, ó Dos pés e enxergam a costa Se liga meu patrão, o que eu vou lhe dizer? Ela é muito safadinha, ela quer pegar você Se liga meu patrão, o que eu vou lhe dizer? Ela é muito danadinha, ela quer pegar você Se liga meu patrão Ela é muito danadinha, ela quer pegar você Se liga meu irmão, o que eu vou lhe dizer? Ela é muito danadinha, ela quer pegar você Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Cabra mole, a mulher tá te querendo e você ganhando foco Se liga meu irmão, do que eu vou lhe dizer Ela é muito danadinha, ela quer pegar você Se liga meu patrão, do que eu vou lhe dizer Ela é muito safadinha, ela quer pegar você Se liga meu patrão Ela é muito safadinha, ela quer pegar você Se liga meu irmão, do que eu vou lhe dizer Ela é muito safadinha, ela quer pegar você Cabra mole, a mulher tá te querendo e você ganhando foco Cabra mole, a mulher tá te querendo e você ganhando foco Oi, cabra mole, a mulher tá te querendo E você caindo fora, vem Oi, cabra mole, a mulher tá te querendo E você caindo fora, vem Arrocha, vem Pode me balançar, tio, pode me balançar Eu vou banhar o corpo do coqueiro da Bahia Eu vou fazer colgada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e a Ana Maria Eu vou fazer colgada junto com a Ana Maria Eu quero água de coco O sol é de linhares e tô indo pra Bahia Um abraço a todo mundo da Bahia Marquando presença aí Todo o Nordeste, aquele abraço Vamos balançando, vamos balançando Fala que eu vou pagar o corpo do coqueiro da Bahia Eu vou fazer colgada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e a Ana Maria Eu vou fazer colgada junto com a Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Sou de colatina e tô indo pra Bahia Bora, bora, bora lançar Puxa, bebê Olha o sucesso Rapaz, se liga nessa música, que eu não sei não Vai, 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 vai Tá, tá, de olho no viado, tá, tá, de olho no viado, tá, tá, de olho no viado, todo mundo vai Eu disse, tá, 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 de olho no viado, tá, tá, de olho no viado, tá, tá, de olho no viado, todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Aqui nesse salão, mas tem muita mulher bonita, mulher bonita do cabelo cacheado, amigo companheiro, preste bem atenção Toma cuidado que esse mundo tá virado, tem muito homem essa noite de dia, tem muito homem o seno tava aqui Tem muito homem só vivendo rebolar, toma cuidado que esse bicho Tá, tá, de olho no viado, tá, tá, de olho no viado, tá, tá, de olho no viado, todo mundo aqui hoje tá de olho no viado Tá, 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 tá Olha o passinho, vem Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Coisa linda, gostosa, Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safar E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, gostosa, Samara Eu vou bater na sua cara e te chamar de safar E fazer amor, fazer amor, fazer amor Olha a bonita e gostosa, olha a carinhosa Olha a Samara atrás, você não quer mais o Samara atrás O beijo envolvente, o olhar do serpente A Samara atrás, você não quer mais o Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara O que? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trai Coisa linda, gostosa, Samara Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safar E fazer amor Alô, as gargantas de ouro, quero abraçar Coisa linda, gostosa, Samara Eu vou bater na sua cara e te chamar de safar E fazer amor, fazer amor, fazer amor Olha a bonita e gostosa, mulher carinhosa A Samara atrás, você não quer mais o Samara atrás O beijo envolvente, olha o serpente A Samara atrás, você não quer mais o Samara Meca aí, bicho Oi Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai Por que você me trai Oi Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai Olha o passinho do DVD Oi Oi, 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 oi Valeu! Balança, meu povo Eu tenho meu sucesso e agradeço meu pombom Olha que hoje em dia ainda existe o tal zoião Eu tenho meu sucesso e agradeço meu pombom Olha que hoje em dia ainda existe o tal zoião Tira o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Enquanto você checa, eu alegro meu pombom Tira o zoi, zoião Tira o zoi, sai pra lá, bicho Eu tenho mulher bonita, tem gente que delizou Tira o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Se eu compro uma parceira, tem gente que delizou Tira o zoi, zoião Tira o zoi, o meu CD tá estourado, tá na boca do pobom Tira o zoi, zoião O DVD também vai estourar Tira o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Então me faz Eu tenho meu sucesso e agradeço meu pombom Olha que hoje em dia ainda existe o tal zoião Eu tenho meu sucesso e agradeço o pobom Olha que hoje em dia ainda existe o tal zoião Tira o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Enquanto você cega, eu alegro meu pobom Tira o zoi, zoião Sai pra lá Enquanto você cega O meu CD tá estourado, tá na boca do pobom Tira o zoi, zoião O DVD vai fazer barulho Tira o zoi, zoião Tira o zoi Show tem mulher bonita, tem gente que delizou Tira o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Show compra um carro novo, tem gente que delizou Tira o zoi, zoião 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 Eu vou dançar para você se não tô com o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Tira o zoi, zoião Eu vou dançar para você se não tô com o zoi, zoião Tira 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 o zoi, zoião É, Davi Seu rebolado Tira o zoi, zoião 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 Rebola e vem mulher Em nome de W.A. Produções Segura aí meu patrão Vamos simbó, vamos simbó Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Tá rebolando na neta que é simbora E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Tá rebolando na neta que é simbora Rebola, vai, rebola, vem Rebola, 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 vem Esse gado é só seu, neném Rebola, 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 vem E desse jeito eu vou ser seu, neném Rebola, rebola Esse gado é só seu, neném Rebola, 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 vem E desse jeito eu vou ser seu, neném Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina não mexendo comigo Tá rebolando na neta que é simbora E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina não mexendo comigo Tá rebolando na neta que é simbora Rebola, rebola, vem Rebola, 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 vem E desse jeito eu vou ser seu, neném Quem quer ser dedo alemão no forraê? Prefete pra vocês E desse jeito eu vou ser seu, neném Olha meu povo, vocês foram maravilhosos Um beijo do alemão do forró Valeu! 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 Ele merece! Ele merece!